Tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Uma partida avistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. Milton, não tenha dúvida, com dois aniversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda. Um jogo para ser definido no último terço. Um ataque, né? Dando uma traduzida aqui. Enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Tudo pronto. Juiz autoriza e a bola rola. Vem o passe. Pode seguir. O bandeira deu condição. Saltou e tocou de cabeça. A metida de bola. Recebeu em boa posição. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo. Ih, que lugar de perder a bola. A batida. Essa foi um verdadeiro presente para o goleiro. Boa defesa. Mas já dá para dizer que perdeu o gol. A posição é boa. Procurou alguém ali na frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele perdeu o domínio da bola. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo de gol era claro. É, acabou o espaço dele. Vem a batida. Impediu o ataque adversário. Bola enfiada entre a marcação. Tentou o passe. O assistente levantou a bandeira, hein? Arnold. Ele mandou a bola para frente. Ele mandou a bola para frente. Meteu a bola para frente. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Meteu um bico nela. Lá para frente. Final do primeiro tempo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Começa o segundo tempo. Liverpool. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Ela está jogando direitinho. Procurou alguém ali na frente. O lance está parado. Marcado impedimento. Mandou lá para o ataque. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Robertson. Mais uma vez. Ele está avançado. Impedimento. O goleirão mandou lá para frente. Abriu o jogo na frente. Lá vem ela por cima. É tiro do Neta, meus amigos. Salah. Ó, vou contar uma coisa para você. Esse joguinho está enjoado, hein? Zero gols. Bola enfiada pelo meio da defesa. Recebeu o passe. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Olha a batida. Chegou. Uh, pegou o demote do goleiro. Limpou a área ali atrás. Não gosto de falar que o gol está amadurecendo. Eu já falei, né? Tique. Palácios. Abriu o jogo lá na direita. Chutão para frente. A metida de bola. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E segundo, o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Fim de partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto